É preciso passar pela escuridão Pra apreciar o nascer do sol Que a maldade não me atinja Que a inveja reflita no ouro do cordão Inimigos eu sei, tem alguns Se me odeiam sem ressentimentos Cada um oferece o que tem de boas intenções O inferno tá cheio Pela brecha da porta eu vejo Mil motivos de fazer dinheiro Mil maneiras de ficar famoso Mas nada é de graça, tudo tem um preço Rodeado de falsos amores Querendo sugar do pouco que eu tenho Mas o pouco com Deus sempre é muito, né? Você entendeu o que é que eu desenho? Noites em claro, só pensamentos Gasolina, nós que dividir Dentre situações de tormento Mãe, eu vou te tirar dessa vida Um sorriso no rosto da Lilian O Rian vai tá forte de fato Vai andar só com peça da moda O tênis do mais foda e com 18 um carro O menino que saiu do muro Em busca do tesouro, jovem milionário O menino que saiu do muro Futuro milionário É preciso passar pela escuridão Pra apreciar o nascer do sol Que a maldade não me atinja Que a inveja reflita no ouro do cordão Inimigos eu sei, tem alguns Se me odeiam sem ressentimentos Cada um oferece o que tem de boas intenções O inferno tá cheio Não terminará sem bota o noturno Nem seta que voa de dia Nem peste que ante na escuridão E nem a mortandade que a sola é o meio-dia Meu carão ao teu lado Cada um de dez mil é tua direita Mas tu jamais serás atingido Futuro milionário O menino que saiu do muro Em busca do tesouro, jovem milionário O menino que saiu do muro Futuro milionário O menino que saiu do muro Em busca do tesouro, jovem milionário O menino que saiu do muro Futuro milionário